Música Eu sou jornalista de investigação e faço reportagens sobre mercados negros, que são estes mercados de coisas ilegais, são armas, drogas, animais exóticos, scams, há mais de 20 anos. E há quatro anos que tenho o programa da National Geographic, que o Norberto estava a falar, que se chama Na Rota do Tráfico aqui em Portugal, chama-se Tráfico nos Estados Unidos, e que é um programa dedicado exclusivamente a estes mercados negros. O meu dia-a-dia é mais ou menos assim. Quantos vêm? Estes pessoas conosco? Sim. Miguel? Sim? Estão conosco? Sim. Sim. Ela é Mariana Van Seller. Olá. Ela é uma periodista que está fazendo o documental para Na Geo, National Geographic. Sim. E que seria, por exemplo, Por exemplo, se os marinos ou os ejércitos chegaram e nós estamos lá com vocês. Se tiver uma situação em que os marinos ou os armários chegam, eles vão lutar, mas nós não corremos. Só ficamos lá. Ficamos lá. Então, nós vamos estar no meio de uma derrota? É possível. Eu quero dizer, é muito impossível, mas é uma possibilidade. Esta reportagem foi um episódio que estávamos a fazer sobre o tráfico de armas e como as armas americanas estão a armar os cartéis mexicanos. E adivinhem o que aconteceu exatamente uma ou duas horas a seguir a filmarmos isto? Apareceu a marinha mexicana, os marinos americanos apareceram. E entram eles em pânico. Estávamos com três sicários do cartel da Sinaloa, isto foi filmado em Sinaloa. E eles entram em pânico, começam com os walkie-talkies num zumbido, aos berros, a dizer o que é que vamos fazer e começam a fugir em direção ao carro. Eu estou lá com a minha equipa, geralmente somos seis no terreno. Eles começam todos a agarrar nos equipamentos, nas câmaras. Um diretor de imagens meu estava com uma intoxicação alimentar na altura e tinha estado a minha entrevista toda no chão, deitado, as dores de barriga e ir à casa de banho várias vezes. E começa também a agarrar na câmara e a fugir comigo. E éramos todos a fugir e o coitado operador de câmara entre a casa de banho e as câmaras e fugir dos marinhos da marinha mexicana. A marinha mexicana que entretanto é conhecida, não como a nossa portuguesa, é conhecida por disparar primeiro e fazer perguntas mais tarde. Portanto, foi uma situação super complicada. E chegámos ao topo, eles entraram para o carro e fugiram, e nós ficámos numa situação sem saber exatamente o que fazer. Ficamos aqui, vamos atrás deles e assim vão achar que fazemos parte do grupo do cartel e talvez comecem a disparar contra nós. Ou então vamos esconder e aí vamos agir completamente de uma maneira suspeita e quem sabe o que é que pode acontecer. Acho que tomámos a decisão certa, porque hoje em dia estou aqui sem salva. Mas muitas pessoas perguntam-me sempre por que é que eu faço este trabalho tão arriscado. E a resposta começou aqui em Portugal. quando eu decidi que queria ser jornalista aos 12 anos. Eu costumava ver o telejornal com a minha família todas as noites e vi os pivôs portugueses a falarem sobre as notícias do mundo, o que estava-se a passar, a economia dos Estados Unidos, a população da China, todos estes factos que eu achava que eram as pessoas mais inteligentes do mundo. Como é que é possível ter tanto conhecimento sobre tantas coisas globais? Claro que eu não sabia que eles estavam a ler de um ecrã, mas mesmo assim achei bastante curioso e decidi aí que queria ser jornalista. Tirei o curso aqui em Portugal, em Lisboa, e comecei-me a candidatar à Universidade de Calâmbia, onde conheci o meu marido, que me está a filmar, à Universidade de Calâmbia de Jornalismo, um mestrado de Jornalismo. Candidatei-me no primeiro ano, não entrei. Candidatei-me no segundo ano, fui posta numa lista de espera, mas também não entrei. Chorei bastante. No terceiro ano, decidi viajar para Nova Iorque e fui bater à porta do reitor e explicar-lhe que eu sou portuguesa e o meu sonho é vir para esta Universidade. Tive a sorte que ele adorava Portugal, já tinha cá estado várias vezes, aliás. Sorte enorme e adorava o vinho português. E sem ter que até dar ou prometer-lhe um vinho português, ele aceitou-me e esse ano fui aceito na Universidade de Calâmbia. Mas foi uma sorte ter sido só esse ano, porque um mês a seguir eu ter chegado à Calâmbia aconteceu o 11 de setembro. E eu recebi, eu tinha feito um estágio na SIC e recebi um telefonema da SIC, do meu patrão, da autora da SIC, a dizer Mariana, és a única jornalista que conhecemos, que está em Manhattan do momento. Sei que não tens qualquer tipo de experiência e que tens 24 anos, mas se não te importas de ir para Midtown e fazeres o primeiro direto que os portugueses vão ver de Nova Iorque. Uma pilha de nervos. Lá fui, subi até o topo deste edifício e estavam as caras todas que eu reconhecia de ter visto televisão global dos correspondentes dos meus heróis. E eu super nervosa, mas lá fiz o meu direto, consegui falar. Tudo bem, super contente, acabei a sentir que era mesmo esta a profissão e era mesmo isto que eu queria fazer. Descendo esse dia à rua e comecei a ver os primeiros pósters com as pessoas à procura dos familiares que estavam desaparecidos. E foi quando eu percebi a gravidade da situação e o que é que se estava de facto a acontecer naquele dia, o que é que aquele dia ia representar para tantas pessoas à volta do mundo. E foi um dia que, para mim, alterou completamente a minha vida. Porque foi esse dia, lembro-me perfeitamente de ir à noite para o meu mini-estúdio em Manhattan e decidi ir essa noite que o tipo de jornalismo que eu queria fazer era um jornalismo de investigação em que eu podia contextualizar e fazer perguntas. Por que é que acontecem este tipo de tragédias? Quem são as pessoas responsáveis por estas coisas horríveis que acontecem no mundo? E um ano mais tarde, mudei-me para a Síria, sabendo que o Médio Oriente ia vir a ser o centro das notícias do mundo. E lá fui eu, sem dinheiro, sem experiência, mas acabei por fazer a minha primeira história, a reportagem como freelancer com o meu namorado, que na altura me veio visitar, hoje em dia é o meu marido, e que foi sobre os foreign fighters sírios que estavam a cruzar a fronteira para o Iraque para lutar contra os americanos. E daí comecei a fazer mais reportagens como freelancer. Fiz uma reportagem no Brasil sobre a mina de diamantes na Amazónia, outra reportagem sobre o comboio da morte da Death Train, que traz imigrantes pelo meshing inteiro até à fronteira com os Estados Unidos. E comecei a ver que, de facto, as reportagens que eu gostava de fazer, que me fascinava, eram mesmo estas reportagens destes mercados negros. Tudo isto são mercados negros. São estes mercados ilegais. E comecei também a reparar uma coisa que acho que a maior parte das pessoas não sabe, é que estes mercados negros e cinzentos dominam quase 50% da economia global. Quase 50%, o que quer dizer que quase 50% da população global trabalha nestes mercados negros e cinzentos. E, no entanto, os mercados ilegais que nós conhecemos são minuciosamente estudados. Existem revistas, organizações, canais de televisão dedicados a ver cada subida e descida do mercado legal. Os mercados ilegais não sabemos quase nada, pouquíssimo. E eles têm um efeito enorme nas nossas vidas. E são estes submundos ilegais que me fascinam. Eu digo sempre que entre um porão cheio de homens desconhecidos armados ou uma praia paradisíaca, deem-me o porão de homens todos os dias da semana. Aliás, quando eu comecei na SIC, o meu primeiro trabalho pago na SIC, eu fui estagiária, e depois deram um trabalho pago que era num programa de viagens. E foi na SIC Notícias quando começou a SIC Notícias. E um dos primeiros sitios que me enviaram foi para as Maldivas. E eu encontrei-me com um microfone na praia a perguntar a casais em Honeymoon, em Ludmel, Is this your idea of paradise? Porque não era a minha ideia de paraíso, de paraíso nenhuma. Eu acho que essa cassete ainda existe em algum lugar, se encontraram, por amor de Deus, destrona. Mas estes mercados ilegais, de facto, têm um impacto enorme nas nossas vidas diárias, que nós nem sequer nos apercebermos. Tanto indiretamente quanto as medidas governamentais e o dinheiro que é gasto todos os anos e todos os dias a tentar combater estes mercados. Mas também indiretamente, com a presença das drogas, com a violência das armas que existe, não só nos Estados Unidos, mas à volta do mundo, com as guerras, com as invasões. Tudo isto são coisas que nos afetam diariamente. E houve um, por exemplo, um destes mercados negros que me fascinou, começou a fascinar imediatamente quando eu comecei a fazer este programa, que foi o mercado dos scams. Que era um mercado que há 5, 6, 7 anos nem sequer existia. Era um mercado mínimo. Hoje em dia é uma indústria de bilhões de dólares. É incrível. E eu lembro-me, foi o segundo episódio que fizemos para a primeira temporada do Traffect, em que eu liguei para o meu patrão e lhe expliquei. Eu quero fazer um episódio sobre scams. Scams são as burlas, são esquemas. Quando se recebem aquelas chamadas a dizer ganhaste a lotaria ou ganhaste isto, mas para receber só tens que pagar isto. Ou recebes um, nos teus social media, no Instagram, recebes uma mensagem a dizer podes investir aqui e vais conseguir fazer este dinheiro. Há muitas e muitas, há milhares de pessoas que caem nestes scams praticamente todos os dias. E eu expliquei ao meu patrão, nessa altura, na Adjio, que tínhamos mesmo que fazer isto. E então lá fui eu para Jamaica. Jamaica é um centro hoje em dia destes scams. E é onde encontrei o meu primeiro scammer, o primeiro scammer que entrevistei, que é um homem chamado Victor. Oi. Oi. Eu sou Mariana. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Você é uma mulher. Eu não tenho problema com isso. Você não gostaria de fazer isso? Nunca. Você não pode me tocar por um segundo. Ok. Obrigado. Você está pronto, Mariana? Eu estou pronto, Victor. Ok, vamos. Então, o que você faz, Victor? Você sabe o que eu faço. Eu estou no jogo. Eu estou no jogo. Você chama isso scam. Nós chamamos o jogo. O jogo. Eu estou apenas procurando para fazer dinheiro. Ou seja, eu estaria indo para roubar alguém. Eu estava pensando em fazer isso hoje. Mas eu estou pensando que você é uma pessoa muito bonita. Você está pensando em tomar a câmera e roubar você? Tudo bem, claro. Ok. Bom, pelo menos eu não te atingiria, mas eu te atingiria e fazer dinheiro extra. Eu não sei como se sentir sobre isso. Está bem, Mariana. Você é uma criança muito legal. Eu gosto de você. Obrigado, Victor. Sim. Sim. Super simpático, Victor. Super simpático. Mas tivemos a sorte que ele acabou por não roubar as nossas escámaras nesse dia, porque no dia a seguir acabámos por fazer outra entrevista com uma escámar mulher que alterou completamente o rumo, não só da série, mas muito a minha visão do mundo e especialmente destes mercados negros. Ela chama-se Tweety. Uma mulher que ela tinha feito tudo, que ela tinha feito, e ela tinha um contato. Ela tinha um contato, uma coisa que ela tinha. Ela tinha um contato. Ela tinha um contato para ela. Ela tinha feito para ela. Ela foi e ela tira a contato. Ela tinha um contato. Para enviar você o dinheiro? Sim. Para me enviar o dinheiro. para mim é não errado você envia-nos dinheiro uma vez você não recebeu nada você envia-nos dinheiro duas vezes você ainda não recebeu nada você é louco? essas pessoas são estúpidas desculpa, mas são estúpidas ela começou a fazer estes scams e é impressionante ver a diferença a operação do avô da Tuíri custava 2.500 euros e ela não conseguia pagar e a família dela não tinha dinheiro para pagar também e ela acabou por morrer e a ironia disto tudo é que a Tuíri trabalha muito e todos os dias num resort de luxo na Jamaica e a Tuíri faz menos dinheiro em um mês mensalmente do que os turistas europeus e americanos gastam num dia no resort por isso para ela foi o momento em que ela decidiu que tinha que alterar que as coisas tinham que ser diferentes e a única oportunidade que havia para ela fazer mais dinheiro foi neste caso estes scams e para mim ouvir eu lembro-me de estar sentada com ela e ouvir isto e pensar que não é muito difícil para mim tendo também uma família que eu adoro imaginar que eu pudesse também fazer a mesma coisa e é muito possível que eu na situação dela poderia ter feito a mesma coisa e para mim foi um momento de clique na minha cabeça em que eu pensei espera aí esta série tem o potencial de ser muito mais do que isto muito mais do que só mostrar ao meu público estes mundos desconhecidos mas pode ser uma maneira de criarmos uma connection de humanizar as pessoas que são as pessoas mais ostracizadas ostracize nem sei se essa palavra se diz em português estereotipadas estigmatizadas e odiadas da nossa sociedade e isto não foi complicado porque no episódio logo a seguir a este foi sobre o tráfico de cocaína e fomos para o Peru e entrevistei um teenager que vou chamar de Luís porque está ali o meu tio Luís um teenager não é o nome real dele mas um teenager imaginamos Luís que cada duas semanas passa três dias e três noites sem dormir e sem parar a carregar 20 quilos de cocaína às costas numa mochila e um trabalho super perigoso já viu amigos dele a serem mortos à frente dele por grupos rivais que tentam roubar a cocaína exaustivo nós aliás fomos encontrarmos com ele no fim da viagem era ele e três amigos tinham febre estavam com um aspecto horrível não tinham dormido chuva isto nas montanhas do Peru por isso super difícil e eu pergunto Luís mas porquê que fazes isto e ele explicou eu basicamente sempre quis ser dentista e para ser dentista tenho que ir para a universidade e tenho os pais muito pobres que não podem pagar para eu ir para a universidade e o único trabalho que eu consigo fazer suficientemente dinheiro para poder poupar e um dia ir para a universidade é este e eu perguntei mas porquê que és ser dentista ele diz já viste eu cresci e haviam todos estes anúncios de dentistas que faziam as pessoas sorrir uns sorrisos muito grandes e eu sempre quis fazer as pessoas felizes e são histórias destas que eu ouço praticamente nos abandonaram no meio do Sinaloa destes três tinham menos de 25 anos já dois já morreram dois só um é que ainda está vivo portanto esta ideia de que as pessoas decidem e escolhem entrar nestas vírus do crime às vezes é verdade mas a maior parte das vezes não é eu acho que é muito fácil para nós pensar que o mundo é preto e branco pensar que é eles versus nós bom versus maus mas a realidade é que o mundo não é assim é muito mais complicado do que isso e a maior parte muitas das pessoas a maior parte das pessoas que eu conheço ao fazer estas reportagens são pessoas são seres humanos como nós são mães são pais são nossos vizinhos são pessoas com ambições com sonhos com esperanças e são pessoas que são connectable é possível humanizá-las e é possível encontrar common ground que é uma coisa que eu acho que se perde muito quando se fala destes mercados ilegais e eu gostaria só de acabar por dizer uma coisa que é eu acho que as pessoas têm uma ideia de que eu ao fazer estas reportagens que eu sou uma pessoa super deprimida e que tenho uma visão super negativa do mundo mas não muito pelo contrário eu tenho uma visão super positiva e uma esperança enorme na humanidade porque uma coisa mais do que tudo que este programa e que a minha vida me tem ensinado e eu vou dizer esta frase em inglês porque é melhor dito em inglês e depois traduzo mas é que no matter how far to the edges of our society I travel you can always find people who are redeemable and relatable que por mais longe que viajes aos cantos escuros da nossa sociedade consegues sempre encontrar pessoas que são relacionáveis e que valem a pena redimir e que valem a pena ser compreendidas porque vou dizer mais uma vez sem entender os motivos nunca vamos conseguir fazer com que estes mercados negros acabem essa é a mensagem mais importante obrigada a todos e que valem a pena